Música E aí, polarados! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai aprender a levantar a bola de uma maneira diferente, pisando na bola de calcanhar. Então quer aprender essa levantada aí? Acompanhe o vídeo até o final que você está no vídeo certo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você já é inscrito, deixa esse like aí, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. E sem rolar, galera, vamos lá, puxar sua pinheta. Música 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 O que vamos aprender é aquela tradicional levantada de bola com calcanhar, bem antiga, mas muito usada por jogadores em treinos e em aquecimentos do pré-jogo. Foi uma sugestão do Future Players, ou jogadores do futuro, no bom e velho português. Então vai lá, pega a bola pra treinar e assiste nesse vídeo, já traz a Pepsi com Doritos pra depois do treino e vamos aprender a levantar a bola de calcanhar. E como é ritual padrão do nosso canal, aí vai algumas dicas e alguns possíveis erros. Dica 1 Local É necessário que você posicione exatamente no meio do seu pé e um pouco depois do meio da bola, da linha da bola. Inclinado Já se preparando pra pisar na pelota, você até pode deixar o pé reto ou colocá-lo em outro local da bola. Pode dar certo sim, mas deixando inclinado, pronto para dar o passo, vai ser muito mais fácil o seu aprendizado. Dica 2 Pisão O pisão na verdade não é o pisão. O movimento consiste em você levar a bola para frente com a sola. Dica 1 Pisar no chão e parar seu pé, assim deixando a bola bater no seu calcanhar. A rotação da bola, força e movimentação fará com que ela suba, aí é só dominar na embaixadinha. Dica 3 Posição Essa dica é na hora da execução, você levando em diagonal para dentro ou para fora, coisa bem mínima. Vai te ajudar na flexibilidade, tanto para executar, quanto para depois virar o corpo para pegar na embaixadinha. Puxando totalmente reto, você não terá muita visão e noção da bola. Agora, vamos aos erros mais cometidos. Erro 1 Não levar a bola O pisão, na verdade, é levar a bola de encontro com o seu pé e pisar somente no chão, conforme explicamos na dica 2. Se você entender que é preciso apenas que você pise na bola meio de raspão do lado dela e não levar com a sola, não vai dar certo. Ou você vai fazer uma levantada um pouco diferente. E se errar, vai fazer feio, hein? Siga a dica 2. Erro 2 Não deixar bater Esse é o erro mais cometido. Você levar a bola com a sola, mas não soltá-la e não pisar no chão fixando sua perna não dará certo. Ou você vai prender a bola entre o chão e sua perna, ou ela bate na sua ponturrilha e não sobe. Erro 3 E último erro Posição do corpo A técnica do movimento é você deixar um passo entre a bola e seu pé de apoio. Na hora de levar a bola com a sola e pisar no chão, é o espaço do passo entre esses dois pontos. Se começar um movimento junto com seu pé de apoio, não terá flexibilidade e espaço nenhum para realizar. Não é uma levantada difícil de aprender, é simples, porém alguns realmente tem dificuldades em realizá-la. É muito legal ver alguém fazendo isso. Pena que deixa a bola do aula. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Agradeço de todo o coração para que acompanhe o vídeo até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você já é inscrito, deixe esse like, comente e compartilhe aquele ritual todo para ajudar o canal a crescer. Bom, galera, muita gente está vindo aqui pedir para eu ensinar o AK3VIL. Um drible de street, um elástico de street, é muito da hora. Porém eu fiz um propósito comigo mesmo e com os inscritos, que eram anteriormente a 30 mil, mais ou menos, inscritos aí, quando o canal tinha a partir dos 30 mil. Então eu só vou ensinar o AK3VIL quando chegar a 100 mil inscritos. É uma forma de agradecimento e de comemoração aqui no canal, vai ser muito importante para mim. Então podem me cobrar sim esse drible, essas coisas, vão me lembrando. Eu vou me preparar para deixar tudo certinho, cara. Mas eu só vou postar quando chegar a 100 mil inscritos, beleza? Então é isso, mãe. Me acompanha nas minhas redes sociais, vai estar tudo aí na descrição desse vídeo. E sem enrolar, galera, vamos lá. Valeu, falou, até mais. Eu quero ver todo mundo levantando essa bola de calcanhar, hein? Valeu. Tchau! E aí, cara, você vai fazer um deles, né? Se fosse eu, mano, tinha pegado...